O prefeito Emanuel Pinheiro comentou a decisão do futuro governador Mauro Mendes em vetar os 82 milhões de reais assinado pelo atual governo com a prefeitura que seria usado no custeio da saúde municipal. Emanuel Pinheiro falou sobre esse assunto. O governador eleito, Mauro Mendes, foi prefeito de Cuiabá. Ele sabe, ele conhece bem a realidade do município. E eu não estou fechando nenhuma unidade, estamos inaugurando, estamos entregando o maior hospital público do Estado que vai atender o Estado inteiro, em média e alta complexidade. Vamos construir o materno infantil e o leito de retaguarda que vai atender o Estado inteiro. Então nós estamos dobrando o nosso atendimento e é natural que o Estado precisa nos ajudar porque o Estado inteiro está sendo atendido. Então eu tenho certeza, eu vou mostrar todo esse estudo, esse plano de providências, esse estudo, esse plano de ativação do novo hospital municipal de Cuiabá ao governador eleito no momento oportuno, esperar ele assumir o governo. E eu tenho certeza, como um grande gestor e o ex-prefeito de Cuiabá que foi, ele vai entender que essa parceria nossa é por Cuiabá, é pelo povo cuiabano e pelo povo mato-grossense. Emmanuel Pinheiro deu detalhes sobre a grande festa de inauguração do hospital municipal de Cuiabá e novo pronto-socorro. Ele falou que com determinação da justiça, ele terá que inaugurar, mas não poderá estar funcionando imediatamente. Ele falou o porquê. Existe uma decisão judicial da juíza Célia, atendendo o pedido do promotor Alexandre Guedes, determinando que eu inaugure o pronto-socorro, mas não o coloque em funcionamento. Ele está pronto para funcionar, mas eu não posso colocá-lo sob pena, está desrespeitando uma adesão judicial. Então, ele já está pronto, inclusive com todo um plano de ativação e de gestão pronto, conforme eu apresentei para vocês. Esse mesmo plano eu vou levar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e para a Justiça. E tenho certeza que vamos mostrar a grandeza do nosso projeto, a profundidade do nosso projeto, sem ter o desejo de transformar a saúde pública de Cuiabá, atendendo com dignidade e humanização, especialmente os mais carentes, menos favorecidos, que dependem do sistema SUS, que dependem do SUS. Sobre a questão da vinda ou não do presidente Michel Temer, Emmanuel Pinheiro tem uma notícia aí que vai jogar um pouco de água fria aí na festa. Ele dá os detalhes. O presidente da República, Michel Temer, não estará presente, porque, segundo o ministro Blairo Maggi, ele ficou decepcionado com a decisão, com a denúncia que a Procuradoria-Geral da República fez contra ele em relação ao caso dos portos. E ele ficou muito ofendido, ficou muito chateado, decepcionado e cancelou todas as suas aparições públicas em grandes eventos do Chave de Ouro. Como, de fato, ele não foi em Bombinhas, em Santa Catarina, onde foi inaugurada a maior escola de tempo integral da região sul-sudeste do país, não foi à Goiânia, não deverá ir a Natal, não deverá vir a Cuiabá. Então, é uma pena, mas Cuiabá reconhece e agradece o presidente Michel Temer, que nos contemplou com 100 milhões de reais para poder realizar o maior sonho da população cuiabana, da população matogrossense, que é a construção do novo hospital municipal de Cuiabá, onde dentro dele vai funcionar o novo e moderno pronto-socorro da capital. É a maior obra em saúde pública da história de Mato Grosso, é a maior obra em saúde pública dos 300 anos de história da nossa capital.